E aí pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje é mais um blog de comprinhas é hoje a gente vai estar aqui falando sobre marcas e valores e também para que a gente estava comprando essas fios aqui mas antes de começar esse blog já quero chamar se você gosta desse tipo de conteúdo vem com a gente se inscreve no nosso canal deixa aquele like maravilhoso de vocês para tá nos ajudando a desenvolver o nosso canal então olha só eu recebi uma encomenda de um belíssimo trilho de mesa e eu comprei o fio aqui mesmo no armarinho da minha cidade e olha os valores esses esse fio aqui é um fio da Amazônia todas as cores do Brasil Barbante São João é esse aqui é o amarelo ouro mas essa marca ela não fala por cor por isso eu peguei aqui ó a cor o branco é a cor 08 600 metros mas esse ó é o fio 4 paguei 15 reais assim ó eu não costumo comprar muito desde aqui no armarinho porque eu acho que os valores são caro mas eu tive essa encomenda assim de última primeira hora e eu já tinha comprado feito uma comprinha que ainda nem chegou mas eu não não quis comprar mais porque ia demorar um pouco chegar e aí se eu fizesse o pedido que tinha um pouco de pressa para que ela chegasse aí eu resolvi comprar no armarinho mesmo comprei essas cores todas no fio 4 que é para fazer um trilho de mesa eu quis o fio 4 porque assim é um girassol é um trilho de girassol aí eu quero fazer mas também tô precisando de um mesclado talvez eu ainda compre um mescladinho enfim para tá contribuindo com esse girassol comprei essa aqui ó para fazer o girassol eu acredito que vai ficar legal essa cor aqui é a cor 14 portanto ela não diz qual é o amarelo esse aqui é o branco que é a parte do meio e eu comprei essa aqui para fazer apenas o o para fazer apenas o o meio que eu acredito que esse aqui é o marrom claro porque ó eu tenho aqui esse marrom esse marrom aqui é o marrom escuro olha como ele é forte mas eu tô achando que eu vou acabar fazendo para fazer o meio do girassol com ele mesmo esse aqui eu vou tá usando para mim fazer um jogo de suplá depois não sei se 400 400 não 600 metros vai dar para mim fazer um jogo de suplá mas eu posso tá fazendo ele com com alguma sobra desse aqui que vai sobrar né por exemplo essa cor aqui ó vai combinar muito vocês que já fizeram girassol deixe aí nos comentários qual fio vai dar mais certo para para mim fazer o centro apesar que esse aqui é um fio 6 esse aqui é um marrom ou aparecendo mais chocolate é um marrom bem escuro aqui no vídeo tá aparecendo mais claro do que a realidade que tá aqui ó essa cor aqui ela tá bem mais escura mas eu não sei também se depois que a gente tira ele assim da sombra aqui ele fica um pouco mais claro mas na foto que a pessoa me enviou para mim fazer o trilho era mais ou menos essa cor aqui esse aqui ele não disse é um marrom claro ou bege escuro porque essa cor fica bem nessa nessa digamos assim bem juntas né bem parecidos então ó fiz comprei esses três para esse trilho de mesa eu paguei 45 reais dependendo do que sobrar para mim vai ser bom porque assim o trilho vai ficar muito bonito e eu vou provavelmente tá fazendo ele mostrando para vocês esse aqui eu paguei 15 reais esse é o ouro 15 não 12 ó fui na empolgação dos 15 falei que paguei 15 15 não 12 esse aqui é o fio de polipropileno mais grosso né e essa aqui eu comprei para fazer chaveiros chaveiros é estilo amigurumi porque o fio de amigurumi eu não encontrei o amarelo ouro eu peguei para fazer desse aqui porque eu acho que dá para fazer tranquilo é até mais resistente né mais resistente do que o fio de amigo de amigo de amigurumi original aí eu peguei esse aqui ó o ouro é o lote 8960 da riontex 100% polipropileno eu já fiz vendi os que eu tinha feito coloquei lá na casa do artesão vende na verdade eu tenho um e um de e um do 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 ursinho aquele azul eu acho que eu já mostrei aqui para vocês aí eu vim de dois aí eu resolvi comprar para fazer mais só que eu tô assim eu tô com bastante encomenda esses dias então esse aqui vai ficar bem para depois aí eu tô eu tô com uma série de jogos de banheiro depois vou vir com esse trilho de mesa aqui ó esse trilho de mesa é eu eu optei por fazer com esse fio 4 porque eu acredito que o fio 4 para trilho de mesa fique mais bacana e aí ó sobre esse daqui ele é de 600 metros ó é e o outro o que é do cone maior ele é 900 metros então aqui tem 300 metros a mais eu paguei 15 reais não tá tão barato mas não tá tão caro de 15 reais ele é um cone menor você pode ver que ele é bem menor menor do que o cone de um quilo de 600 gramas mas por outro lado se é para fazer um trilho de mesa e a gente vai usar cores variadas esse daqui é o suficiente eu acredito que o branco vai estar dando para fazer porque o branco é o que vai levar mais se não der eu vou ter que adaptar para o fio o fio número 6 dá para trabalhar os dois sim e o 6 esse aqui o o o amarelo eu acredito que eu vou estar usando o que sobrar dos girassóis isso se der para fazer os girassóis e sobrar né são dois girassóis no trilho de mesa quem já fez sabe que é um que consome bastante fio o girassol e esse aqui para fazer apenas um miolinho do meio mas eu acredito que eu vou estar estudando bem uma forma de fazer se com esse ou com marrom escuro tinha marrom escuro só que eu achei que ficava muito escuro para fazer o centro do girassol eu acho que tá mais para esse aqui mesmo então pessoal é isso é uma é um blog de comprinhas então paguei é 45 mais 12 52 reais nesses três olha só um pouquinho pouquinho de coisas que a gente paga cinquenta e dois reais então digamos assim que é como diz é hoje a linha do crochê realmente tá um luxo né antes a gente comprava um desse aqui por cinco reais hoje ele tá de 12 mas tem em outra cidade vizinha que ele ainda tá de 10 então dá para comprar ainda assim um preço bem conta esse aqui eu nunca trabalhei com o fio 4 do amazônia só trabalhei o fio 6 então esse aqui eu acredito que seja um fio que que é gostoso de trabalhar o fio 4 e a espessura dele eu tô achando que ele não é tão fininho como o de outras marcas mas é isso pessoal então espero que vocês tenham gostado das comprinhas e aí vocês acham que o girassol vai ficar mais bonito com esse ou com marrom escuro deixem aí nos comentários para mim saber a opinião de vocês um grande beijo e até o nosso próximo vídeo tchau